Fala aí, tudo bem com vocês? Acabei de chegar na BGS, acabei não, faz mais ou menos umas duas horas, cheguei, tomei um banho, tô comendo um negócio aqui, só pra matar fome, mas o que eu falo é de evento, o evento é incrível. Eu tenho algumas dicas pra vocês, pra você que tá indo a primeira vez como eu, utilize o mapa, assim que você chega, eles dão uma revistinha, essa daqui, só que dentro tem um mapa e eu não sabia, só fui saber no meio do evento, fiquei andando, rodando, rodando um tempão sem saber pra onde eu tava indo, tá? Fiquei dando voltas e voltas sem saber, e o mapa é esse daqui, no meio da revista, você destaca do meio, abre ele e o mapa tá aqui, eu perdi um tempão pra descobrir isso, tá? Ande em todo evento, aproveite, tem tudo quanto é coisa, pra tudo quanto é gosto, e leve pouca coisa, porque senão você vai ficar carregando muito peso e vai te dar dor nas costas, e é isso, bora pro... Já tô aqui pertinho, da IBGS, tô curtando o Parque da Juventude aqui, tô indo na caminhada mesmo, metrozão, é isso, logo logo, chego lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui tem uma área de jogos, vários jogos, vários tipos de jogos, o pessoal se divertindo aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E é isso, vamos pra casa.